Boa noite! Ai, que delícia, gente! Olha essa musiquinha de fundo! Tá ouvindo? Tá ouvindo? Olha que delícia! Que maravilha! Tamo junto! Esse é o quadro novo Família Sem Limites. Olha que delícia! A gente tem a oportunidade aqui de se encontrar de noite, né? Fora do padrão das nossas manhãs sem limites, pra conversar um pouquinho sobre educação. E a gente vai sempre ter um convidado aqui nesse espaço, nesse nosso novo quadro Família Sem Limites. E hoje nós estamos esperando por alguém muito especial. Tô aqui esperando por ela. A hora que ela aparecer, a gente já coloca ela super aqui na live. Você já sabe quem é? Você já tem ideia? Ah, tá ouvindo? Tem uma dica aí da música de fundo. Muito bom! Bom, até que ela chegue, nós vamos conversando. Bom demais da conta! Bom demais da conta! Acho que ela já tá por aí, vamos ver! Delícia, gente! Que coisa linda! Olá! Gente, nem acredito, Pri! Obrigada! Imagina! Nossa, é um prazerzão estar aqui com vocês. Diz, obrigada pelo convite. Deixa eu falar. Tão feliz! Eu também, mulher, te conheci num vídeo no YouTube, na minha gravidez ainda. E desde lá, eu e meu marido, a gente super te acompanha, segue dicas e eu te admiro demais. Tô muito feliz de estar aqui. Que delícia, Pri! Ô, Pri, deixa eu falar uma coisa. Eu queria abrir essa conversa falando que além de linda, né? Por dentro, por fora. Além da sua voz maravilhosa. Além do Davi maravilhoso. O que mais me encantou em você foram os seus valores. A forma como você expressa o que é realmente importante pra você. Eu me emociono porque, assim, você me pegou nessa parte. E vamos combinar que num mundo de tanta futilidade, num mundo de tanta vaidade, de tanta... Quando você fez carta pra mim, eu não consigo escutar sem chorar, sem me derreter, sem me derretar. E eu tava aqui no Esquenta, né? Entrando no clima, eu tava ouvindo tuas músicas, né? E eu falei, cara, que pessoa incrível. Que pessoa incrível. Então, assim, é uma honra muito grande estar conversando com você. Não só por causa da fama, não só por causa... Mas pela pessoa incrível que você é. Que bom! Ai, obrigada! Que sorte! Digo mesmo, digo mesmo. É lindo demais. Quando você fala que a gente é alma, a gente não é casca, né? Eu, cara, fiquei pensando mil coisas que a gente podia falar nessa live. A gente falou que ia falar de birra, mas eu acho que a gente vai extrapolar o assunto aqui, viu? Então vamos! Ai, uma eternidade... Muito bom! Me transformou demais, demais. Assim, mudou a forma com que eu vejo tudo. Eu acho que com todo mundo isso acontece, né? Não, só com as pessoas sensíveis. Ou com aquelas que tem os meninos que não param de chorar quando foi o meu câncer. Aquelas que não são muito sensíveis ou já não estão mais por conta dessa nossa cultura louca que acaba desumanizando a gente, né? Não é porque a gente não é. Todo mundo era sensível, né? Mas por alguma razão a gente foi criando uma casca meio grossa e às vezes a gente tá um pouco insensível, desumano. Perdeu um cadinho disso. Dá pra recuperar. Deus é mais, né? Mas algumas pessoas estão... Sim. Então se eu tava assim... E se o menino viesse tranquilinho, Pri, eu provavelmente não estaria nem perto disso aqui, sabe? Então, que bom. Que bom que o menino chorou oito meses sem parar. Foi o jeito que a vida encontrou de me sensibilizar de novo. Mas me conta como é que foram as transformações pra você da maternidade. Começou com gerar uma vida dentro de mim, né? Essa coisa de... A minha relação com o meu corpo antes da gravidez e agora é completamente diferente. E mudou tudo, assim. O jeito com que eu vejo as coisas, o jeito com que eu me vejo, né? O Davi, ele fez com que eu abrisse os meus olhos pra me amar. E eu nunca vou conseguir, assim, encontrar palavras pra dizer aqui pra vocês, assim, tudo que aconteceu dentro de mim. Eu começo a emocionar. Pronto. É tão maravilhoso, né? É incrível. É um pouco do que realmente vale a pena, né? Do que realmente vale a pena. Exatamente. Sim. Mudam as prioridades, muda tudo. E foi daí que eu tirei inspiração pra todas as músicas que eu tô fazendo agora. Porque eu recebo tantas mensagens de mulheres que precisam de um abraço, de um ombro amigo. E muitas vezes não tem, nós somos tão cobradas, né? Essa coisa de, ai, volta ao corpo. Não tá dando conta de tudo. Por que que a gente tem que dar, né? Tanta coisa que a gente tem que fazer. Tanta coisa que engloba. Cuidar de um filho. Cuidar de uma casa, de uma carreira. Muita coisa. É muita coisa. Então, eu senti essa cobrança. E eu me senti no dever, assim, de falar sobre isso nas minhas músicas. E de mostrar que todo mundo é forte. Que todo mundo consegue. E que a gente tem que se amar e tem que levar tudo com leveza e que as coisas dão certo, né? Sim, sim. Na verdade, é isso que faz ou não as coisas darem certo, né? É o tanto de amor que a gente consegue ter pela gente mesmo. É verdade. O tanto de compreensão com a gente mesmo. Porque pior do que toda cobrança é a autocobrança, né? É verdade. É quando a gente absorve essa cobrança toda, né? Sim. E é uma loucura, na verdade. E é muito difícil não absorver, né, Pri? Porque começa cedo, né? Começa cedo. Eu li esses dias uma frase muito legal. Que ela falava que a maneira com que a gente se relaciona conosco, né? Com nós mesmos. Ela dita o nosso relacionamento com todas as outras pessoas. Exatamente. Então, isso diz tanto, né? A gente tem que se amar pra conseguir amar com intensidade todo mundo que a gente ama. E tudo que a gente faz na vida, né? É lindo. E eu acho que essa coisa de... Esse assunto, educar meninas, por exemplo, né? De se amar, de gostar do próprio corpo, de fugir um pouco das cobranças tão exageradas. É um assunto que tem me tocado há algum tempo, né? Eu já fiz uma vez uma palestra sobre isso. Foi lindo. E eu tenho planos de trabalhar de novo esse assunto, assim, de uma maneira mais intensa. Porque eu acho que a gente... Eu não sou muito dessa bandeira de ficar falando que o mundo é muito diferente pra homens e mulheres. É. Mas eu acho que a gente tem que ir pra cima, fazer acontecer, ganhar nosso espaço e tal. Não sou muito de ficar levantando essa bandeira. Mas se tem uma coisa que realmente eu acho que precisa ser escancarado, é a cobrança que se faz em relação a gente. Principalmente em relação a corpo, né? Como isso foi e ainda é objeto. Como isso foi e ainda é, muitas vezes, o que é mais considerado. O que mais importa. O que abre portas, né? Eu mesma, nessa vida mais pública, né? Através das redes sociais, tenho me preocupado com coisas que não me preocupava tanto antes. Eu sou meio rebelde, né, Pri? Não faço unha. Eu sou uma pessoa meio... Eu sou uma pessoa meio rebelde, né? Mas, ao mesmo tempo, tô lá, né? Pintando os cabelos brancos, né? Porque... E muitas vezes eu me pergunto, pra quem eu tô fazendo isso? Porque pra mim não é. É verdade. Às vezes a gente... Sabe? Então, ao mesmo tempo, a gente também não quer ficar a pessoa louca, relaxada, que também não se cuida. Porque também isso não é amor próprio, né? Então, você fica ali entre a linha tênue de quais cobranças sociais eu vou me render conscientemente. Quais eu não vou... O que é por mim, o que é pelos outros, né? E até o que eu penso que é por mim, hein, Pri? Eu ia falar isso. A gente acaba misturando um pouco as coisas, né? Nessa... Essa era, assim, de rede social. É legal, porque a gente pode estar aqui compartilhando muita coisa boa, né? Compartilhando amor e lustistas boas, enfim. E... Mas também é difícil. Porque existe muita futilidade, muita cobrança. E valores invertidos, né? Sim, sim. O pessoal se preocupando demais com coisas que não deveria. Isso eu senti muito quando eu recém pari o Davi, sabe? Eu ali, puer, puerá, passando por aquele momento super difícil, que é... Por si só, né? Não precisa de mais nada pra ser difícil. Exatamente. Não precisa de mais nada. Isso é suficiente. Se der tudo certo, ele já é super difícil. Exatamente. E eu recebi várias mensagens perguntando sobre o meu corpo, quanto que eu tava pesando, quantos quilos eu já tinha perdido. E eu pensava, caraca, eu não tô nem pensando nisso agora, né? Olha que meu bebê... Eu tenho dinhas... Nem eu tô preocupada com isso, né? Nem eu tô preocupada e as pessoas estão. Então, a gente aí vê como é que as coisas estão, né? O termômetro, né? É. E uma coisa muito louca, Pri, é que a gente é ensinado a achar uma coisa bonita e outra feia, né? Por exemplo, o cabelo branco da mulher é feio. Do homem pode ser charmoso. Sim. E a gente é ensinado a isso. A gente não sabe em que momento isso aconteceu. É, isso é até com pelozinho em geral, assim, também, né? Porque quem mulher... Pelos é outro negócio interessante. É. Polêmico. Porque pelos é um problema tão grande, né? Pois é. Né? E é nojento na mulher, não é só pelo. É nojento com essa cara, né? É, né? Rássimo. Então, isso também é muito louco. Como é tão... Por quê, né? E a gente é ensinado. E de outro lado, a gente agora, mães de meninos, a gente também ensina, né? Então, é muito legal isso, né? Como é que a gente... Tomar consciência disso. Porque, de alguma maneira, a gente tá passando isso pra frente, né? Se não estivéssemos passando pra frente, já tinha mudado. É. Então, a gente tá perpetuando isso, de alguma forma, né? Coisas que nos escravizam. Por que a gente tá fazendo isso, né? Então, eu acho bem bacana a gente levantar essa bandeira de pensar. Como é que eu tô fazendo em relação a isso com as minhas meninas e com os meus meninos? Porque, né? A cobrança é geral, né? Uma se cobra, o outro cobra das pessoas que ele tiver, enfim, convivendo. Ele ensinado a achar bonito ou a achar feio. Teve uma fala do meu filho uma vez que eu fiquei apaixonada, assim. Que ele falou... Mamãe, quando eu crescer, eu não sei se eu vou ter filhos. E eu fiquei... Caraca, passou mil coisas na minha cabeça. Onde eu tô errando, né? Pra ele não querer ter filho. Eu devo estar sendo uma péssima mãe. Porque ele não tá querendo ter filho, né? Deve ser uma coisa horrorosa que eu tô fazendo. Caraca. Aí, naquela viagem louca... Aí, eu parei e falei... É mesmo, meu filho? Por quê? Né? Aí, ele falou assim... Uai, mamãe, porque pra eu ter filho, eu vou ter que ter uma mulher. E eu tenho que ver se ela vai querer. Como eu não sei se ela vai querer, eu não sei se eu vou ter filho. Eu achei tão bonitinho, né? Ele falou... E ainda afeta mais o corpo dela do que o meu, ele falou. Ai, meu Deus! Eu falei... É fato, meu filho. Que bom que você não sabe se vai ter, né? Que lindo, Sérgio. Que bonito. Foi num momento, assim... Tô errando pra caramba pra tô acertando pra caramba. Ah, eu tô... Em dez segundos de conversa. Foi muito legal, assim, sabe? Tipo, ufa, né? Que bom que tá pensando assim. Né? É muito bacana. Muito bom. Prima, fala sobre birras, né? Já que a gente falou que ia falar disso. Como é que tá? Vamos lá, então. Ah, foi ótimo a gente ter, assim, escolhido abordar um pouquinho desse tema hoje. Porque eu tô mesmo entrando numa fase super difícil com o Davi, assim. Antes disso, super sereno, assim. O Davi sempre foi um bebê muito quietinho. Não tive grandes dificuldades com nada, assim. Nem com amamentação, nem com introdução alimentar. Foi tudo super tranquilo. Mas faz aí uma semaninha aí que ele anda mega, mega agitado. Ele tá quase caminhando. Então, pra tudo ele quer caminhar. E ele quer fazer tudo sozinho agora. Então, isso é lindo, né? É maravilhoso. Porque ele tá querendo a independência dele. Como é que fala? Autonomia, né? Só que também é difícil. Porque daí que começa aquela coisa dele nos testar. E dele querer muito alguma coisa que ele não pode fazer. E a gente tem que proibir de alguma forma pra proteger ele. E eu não sei fazer isso ainda direito, né? Então, preciso de dicas. Bora lá, bora lá. Ele tá com exatamente quanto tempo, Pri? Ele tem um ano. Um aninho. Exatamente. Redondinho. Um e um mês. Um e um mês. Tá quase fechando um mês. Era essa pegadinha que eu queria. O quanto depois do um. Eu sei que ele fez um agora há pouco tempo. Mas não sabe se não é. Um e um e um. Show. Então, assim. Primeira coisa que me chama a atenção na tua fala. Que eu acho bem legal. E que é muito comum. Que é. Ele começa a nos testar. Essa é uma fala bem comum. A gente escuta todo mundo falando isso, né? Sim. E eu acho bem legal a gente trabalhar com ela um cadinho aqui. Sabe? Que é. Testar alguma coisa. Ou testar alguém. É uma função do neocórtex, né? É essa parte aqui do córtex pré-frontal. A última do cérebro na evolução a existir. E também no feto e depois no ser humano, né? Na concepção do cérebro. A terminar de se desenvolver. Então, no caso, ele não testa a gente. Ele realmente sente que precisa. É isso, não é? É isso. Na verdade, o testar é uma leitura nossa. De quem já tem neocórtex maduro. É isso, né? Como você já tem um maduro e ótimo e muito inteligente, ele já entendeu o que eu quero dizer. Muito rapidamente. Então, as crianças de um ano, elas não estão nos testando. Elas estão vivendo. Vivendo. E elas, nossa, agora, agora que eu consigo olhar o negócio que me chama a atenção e ir até lá. Caraca, que delícia. Eu não podia fazer isso. Eu passei a minha vida inteira. Porque a vida dele é. É um ano. Eu passei a minha vida inteira olhando as coisas e não podendo chegar até elas. Agora eu posso. Agora aquele negócio que eu fiquei meses reparando, eu posso me dirigir até ele. Eu consigo. E aí tem alguém dizendo não. Mas eu não estou nem entendendo direito o que está dizendo. Porque eu quero tanto, aquilo está tão forte dentro de mim. O desejo, a curiosidade de descobrir, de me apropriar, de tomar posse desse ambiente. De entender que eu estou nem testando ninguém, gente. Então, a leitura de testar é muito legal. Assim como, já vamos botar no mesmo pacote o manipular. Que também é muito usado. A criança está manipulando. O bebê está manipulando. Um ano é bebê, né, gente? A gente não paga nem passagem aérea ainda até dois anos. Então, assim, bebê, bebê, bebê. É verdade. Então, assim, é bem assim, pouco provável que ele tenha maturidade cerebral para manipular o testar. Então, é uma leitura nossa. E isso é que é muito comum, né? É a gente acabar lendo as atitudes da criança. Da nossa forma. Porque, infelizmente, a gente não tem na escola uma disciplina básica de se preparar para lidar com crianças. Não precisava nem ser pai e mãe. Lidar com crianças. Porque é impossível que você vai passar toda a sua vida sem ter que lidar com alguma criança. Ou pai, ou mãe, ou afiliado, ou sobrinho, ou vizinho. Você vai ter algum momento da sua vida interagir com uma criança. Seria muito importante você saber como fazê-lo, né? E a gente não teve. Enquanto isso, a gente está estudando tantas outras coisas que, por alguma razão, talvez a gente não use. Por exemplo, eu sei que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Isso ocupa um espaço na minha cabeça. E eu não uso. Não estou dizendo que isso não seja útil. Estou dizendo que para as áreas que eu escolhi, eu acabo não usando. Então, podia ter estudado outras coisas. Então, também não. Eu, por exemplo... Eu, por exemplo... Podia ter aprendido a cantar, Pri Brenner. Eu podia ter aprendido. Ia ser mais útil na minha vida. Aliás, eu estava, enquanto te ouvia, eu estava com o marido, né? Eu falei, gente, eu preciso falar uma coisa para a Pri. Porque eu faço paródias, né? E aí eu vou... Isso é legal! Nas palestras presenciais, né? A louca, além de não fazer unha, ainda canto. Entendeu? Duas coisas que ela não devia ser a Sky, entendeu? Ai, que demais! Eu estou louca para ir na palestra. Que horror! Se você for, eu não vou conseguir, né? Ah, não! Mas era isso que eu ia falar. Eu ia falar, você devia ir comigo para, na hora de cantar, alguém me salvar, entendeu? Ah, mas paródia tem que ser engraçado, é. Eu acho que eu vou me pegar nessa parte. É! Não é para ser bonito, entendeu? É para ser divertido. É! Vamos ficar com essa qualidade. Porque, né? É só bagunça mesmo, viu? Só bagunça. Pri, então, esse é o primeiro ponto. Agora, você falou outras coisas. Você falou, às vezes, ele está querendo fazer alguma coisa que, até por segurança mesmo, a gente não pode deixar. Você me dá um exemplo? Você consegue pensar em algum caos de um... Sim, tipo, querer ir pegar um carregador numa tomada, ou pegar uma faca na mesa, alguma coisa assim, sabe? Agora, na janta, sabe? Na janta, eu estava ali comendo e ele deu para... mudou tudo, assim, na rotina. Ele está dormindo mal, está comendo mal, mas aí provavelmente é um salto aí de crescimento, porque é muita coisa nova. E ele está comendo comigo agora no meu prato. Ele pega a colherinha dele, porque ele quer sozinho, e vai comendo. E eu estava ali, é, sozinha. E daí... E eu ali com a minha faca e o meu garfo. Daqui a pouco, ele botou a mão na minha faca. E daí, eu tirei a mãozinha. E daí, ele começou a chorar. Então, como agir nessas situações, sabe? Sem ser permissível. Obviamente, a gente não vai deixar ele brincar com a faca. Mas também, sabe? Fazer isso com amor. Como é que a gente pode colocar isso para ele? Sim, show de bola. Olha só. Brincar com a faca, talvez não. Mas explorar, talvez eu possa deixar. Talvez eu possa, inclusive, guiá-lo neste processo. Como o Montessori chama a gente de guia, né? Ela fala que o adulto é o guia da criança. Como se eles estivessem realmente explorando pela primeira vez o espaço que a gente já conhece. Que, na verdade, é exatamente o que está acontecendo. Por a gente já conhecer, a gente foi convidado a ser guia. Então, eu me lembro... Eu tenho um exemplo específico que eu vivi com o Petrus nesta fase com faca. Que foi uma situação que... Ele viu uma faca daquelas de cabo branco, de cortar carne mesmo, sabe? E ele começou, ele estava no cadeirão de alimentação. Eu ainda não tinha todo trabalhado na Montessori, nessas coisas todas. Porque eu fui aprendendo isso bem na vida mesmo, né? Junto com o crescimento dele. Foi umas coisas bem interessantes. E ele começou, assim, apontava, assim, e fazia... Nessa fase que ainda não fala. Mas ele já deixa claro o que é. E aí, eu olhei... Aí, eu percebi que ele queria faca, né? Mas eu falei, não, ele acho que... Vou dar uma colher, né? E a colher... Jogou a colher no chão... Ah, ah, ah... Exatamente o que o David faz. Você entendeu que eu quero a faca para... Porque, dependendo do temperamento, eles falam meio assim com a gente, né? Sem falar nada. Mas eles já estão... E aí, eu fui, dei um garfo, ele fez a mesma coisa, foi ficando cada vez mais bravo. Até que eu falei, gente, vou ter que mostrar essa faca para ele, né? Vou ter que mostrar. E aí, eu... Até no curso que a gente está fazendo, o Manual da Mãe Sem Limites, tem uma aula sobre isso. Como lidar com situações de risco, tá? Nós vamos falar quincadinho. Mas tem muita coisa para considerar sobre isso, que é importante. E sério, né? E aí, eu cheguei para ele com um cabo. E eu fiz, antes de entregar para ele, bem pertinho dele. Ó, aqui, ó, você pode pegar, segurando no cabo da faca. Aí, passei a mão onde não corta. Falei, ó, aqui, ó, você pode passar a mão. Agora, aqui, ó... E aí, muita linguagem não verbal. Porque uma criança de um ano não tem ainda todo o nosso vocabulário. Mas ele entende as emoções. Então, se ele percebe medo, ele... Opa, aqui eu estou correndo um risco, né? E aí, olha só, meu irmão está na live e está falando. Conta o exemplo do lustre. Vou contar. Muito bom, irmão. E aí, eu repeti, fiz de novo. Aqui, pode pegar. Aqui, ó. Não corta, pode passar a mão. Aqui, ó. Ai, muita exagera no não verbal. Ai, e ainda peguei um tomate e cortei o tomate. O tomate fez assim. E aí, eu falei, já pensou no nosso braço? Ai, já mostrei. E entreguei para ele. E fiquei ali. Entrega e fica assim, né? Você está ali. Você não está deixando. Então, como é que você seria permissiva? Quer ver a faca, meu filho? Pega. Pega aí. Aí, pega a faca. Aí, você fica igual uma louca ali, tentando não deixar ele fazer coisa errada. Mas você não instruiu. Você não mostrou. Você não se comunicou. Você não... Aí, é permissiva. Né? É louca. Como é que você seria autoritária? Não vai mexer com a faca. Ponto. Não. Não é para criança. Não é para essa idade. Qual é o risco? Tá? Da permissividade, ele é óbvio. Você está vendo qual é o risco. Do autoritarismo, ele não é tão óbvio. O risco do autoritarismo é que a criança fica em desequilíbrio. O Piaget chama de desequilibração majorante. Ou seja, em relação ao objeto, o objeto tem um monte de informações sobre ele mesmo. A criança não tem. Então, eles estão em desequilíbrio. Quando a criança pega, olha, mexe, põe a mão, faz o barulhinho, vê o que acontece, ela explora e entra em equilíbrio. Quando entrou em equilíbrio, o interesse... E aí, tá tudo bem. Entrou em equilíbrio, a curiosidade foi atendida, não reprimida, não ignorada, não jogada... Agora que tu falou isso, me veio na cabeça tantas vezes de ouvir mães falando assim... Ah, mas ele sempre vai onde não pode. Isso. Isso. Porque, então, ele tá estimulando a atenção da criança. E aí, olha que loucura. A criança que não explorou a faca, corre mais risco. Por quê? Ele continua em desequilíbrio. Ele tá curioso. E ele sabe que você não quer que ele mexa. Então, quando ele pegar, primeiro, ele não sabe o que fazer. Segundo, ele não conhece os riscos. Terceiro, ele tem que fazer rápido, porque se você aparecer, você tira da mão dele. É a hora que ele se corta. É a hora que ele toma produto de limpeza, põe fogo no colchão. É a hora que os acidentes domésticos mais acontecem. Portanto, aquele anúncio famoso, mantenha fora do alcance das crianças, eu diria, aprecie com moderação. Que legal. Porque quanto mais manter fora do alcance da criança e proibir que ela se aproxime, pode ser que eu esteja aumentando a curiosidade e o risco. Então, eu nunca tirei as coisas do lugar aqui em casa. Não tô recomendando que faça isso, tá, Pri? Mas tô contando a minha história. Nunca tirei nem produto de limpeza, nem estilete, nem tesoura, nem faca, nem fósforo. E à medida que as coisas iam aparecendo de curiosidade, eu ia explorando junto. Que eu chamo de visita guiada. Então, eu sempre fiz a visita guiada. Eu formei em turismo minha primeira graduação. Então, acho que esse nome vem disso aí. Então, é bem, bem, bem legal. Além do que, aumenta o vínculo, porque você tá junto, você tá explorando, você tá explicando, você é parceira, você não tá inclusivo. Então, é realmente o que tu falou. A gente não é preparado pra isso. E daí, chega a hora de fazer. E eu não quero falar, não, não vai mexer nisso. Mas eu também não sabia o que fazer. O que fazer, né? O que fazer. Tipo assim, deixa e fala, como é que eu vou fazer isso, né? E olha que louco. Eu tenho muita. A birra vem daí. Dá curiosidade. Olha, eu não deixo. Aí, eu tenho birra. Se eu faço visita guiada, eu não tenho birra. Opa! Eu posso ser a causa da birra do meu filho. Somado, né, às vezes, a um temperamento. Tem temperamentos que são mais fortes e que vão ter mais episódios de birra do que outros, né? Mas, pelo histórico que você contou do seu, Davi, talvez, né? Eu sei. Ele tem que ter muito tempo. Não foi a verdade que eu queria dizer, mas acho que eu disse, né, Pris? Mas é verdade. Mais ou menos isso. É verdade. Tem um temperamento tranquilo. Um cara que não deu trabalho até hoje. Um cara que tava de boa na lagoa. Começou a explorar. Começou da birra. É porque eu não tô deixando ele explorar. Seguindo mesmo o instinto. Maria Montessori fala em instinto natural da criança. Que é a curiosidade, a exploração do ambiente, o interesse pelas coisas. Que, na verdade, tudo que a gente quer manter, né? Tudo que a gente quer que ele tenha. Mas é sem querer e pela nossa cultura que a gente acaba não sabendo como fazer isso. Que foi exatamente a tua pergunta. Linda, por sinal, né? Maravilhosa que serve pra geral. Outra coisa que eu vou contar pro meu irmão, que é o do Lustre. Ele é um menino, um queridíssimo menino, né? Cresci com ele e é menino agora. Vai ter um ano só mesmo. É um homem lindo. Pai da Lara. Marido da Juliana. Eles são lindos. E a Lara tá com dois vezinhos. Uma coisa mais maravilhosa da tia Isa. E quando o meu filho tava com ele, o meu filho queria ver um lustre na casa de uma tia. Nossa, mas era um lustre muito trabalhado. Assim, muito bonito. Muito grande. Que dava pra pegar o outro estádio. Tão grande que era isso, né? E ele contou que a primeira reação dele foi, não, você tá louco, né? Pensou com ele, assim, né? Vai ver o Lustre, tá doido. Vou levantar o menino aqui, arranca um pedaço do Lustre e dá um ferrado. Mas ele disse que logo, logo ele pensou de novo. E falou assim, por que não, né? Se eu fizer um combinado antes, de repente rola, né? E ele não vai ficar querendo subir na escada, por exemplo, pra se jogar no lustre. É. E aí ele fez isso. Abaixou e falou, olha, você sabe que esse é um lustre caro. Você sabe que esse é um lustre delicado, sensível. Você sabe, não sabe? Acho que o pedaço de ver, sei lá. Isso que eu ia falar agora. Eu acho que seis. Acho que já era uma fase um pouquinho mais... E aí ele falou, o tio vai te levantar, né? E você olha, coloca a mão, mas com cuidado e tal. Beleza? Tá combinado? Tá combinado. E ele se fez, ele se fez. Levantou, o Petrus olhou, botou a mão e tal. Legal. Desceu e acabou. Tá explorado. Às vezes é tão simples, né? É. Às vezes é. Agora, também vale lembrar que às vezes não é suficiente. Comigo, com o Petrus, o fósforo, por exemplo, a gente teve que repetir. Não foi a primeira exploração suficiente. Então, isso também é legal. Como é que a gente sabe que não foi suficiente? Quando ele continua curioso. Exato. Simples assim. Eu mexei mais. Ele continua curioso. Você mostrou. Você explorou junto. Você voltou o fósforo pra onde? Pro lugar onde estava. E continua só observando. Passou um tempinho, ele tá mexendo lá no fósforo de novo. Opa, mamãe. Ele está falando, mamãe, eu ainda preciso explorar mais isso aqui, ó. Não entramos em equilíbrio. E aí, mamãe vai lá e ajuda o menino a entender. Fala de novo dos riscos. Vai conversando. Vai no local adequado, tipo no tanque. Leva um jornal. Queima um jornal. Vai junto. O menino não pode ficar só assistindo. É muito importante que ele bote a mão na massa. Que ele mexa. E aí, ele vai. Aí, claro, depois que você já explorou o suficiente, deixou o fósforo no mesmo lugar por só um tempo sem mexer, pode tirar. Pode botar em outro canto. Pra também não ficar deixando o estímulo visual que faz a gente que é de novo. Então, aí, beleza. Mas deixa ele mais um bocadinho ali e observa. Pra ver se já equilibrou. Legal. Muito interessante. Eu li um comentário aqui embaixo que eu achei legal. Eu não passo isso com o Davi ainda, porque ele é muito pequenininho. Mas eu acho que, com certeza, vai ser uma... Talvez uma dificuldade mais pra frente. Diz aqui. E quando uma criança quer algo no mercado e nós não podemos levar. E eles começam a... Achei legal. Essa é boa. Já tá bem pertinho da sua fase essa também. Então, mesmo quando ele começar a caminhar agora, já comece, né? Ele gruda no negócio e me... Ah, eu quero, né? Então, o mercado... Olha só o mercado do ponto de vista da criança. Eu fiz o TED exatamente com esse nome, né? O mundo sob a perspectiva da criança. Olha o mercado sob a perspectiva da criança. Eu cheguei aqui, vim com a minha mãe. E caraca, minha mãe, tudo que ela quer, ela põe no carrinho. Tudo que ela quer, ela pega. Tudo que ela quer, ela pega. E põe no carrinho. E a mãe, então, pega tudo que ela quer. Paga tudo que ela quer. Ela decide, né? Aí eu pego uma coisa. Uma coisa. E a minha mãe não quer levar. Ora, tem alguma coisa que não tá certa nessa história. Não, não. Ou então eu pego só duas coisas. Né? Então, é legal a gente olhar sobre esse ponto de vista. Primeira coisa de mercado. Dar função pro moleque. Você vai pegar fruta, põe a sacola no colo dele. Vamos supor que ele ainda tá pequenininho ali em cima do carrinho. Põe a sacola no colo dele, vai entregando as frutas pra ele pôr na sacola junto. Pra ele participar do processo. Tudo que a criança participa do processo, ela dá menos trabalho. Aliás, a criança e qualquer pessoa. Qualquer ser humano ocupado dá menos trabalho. Tem menos tempo pra fazer besteira. Gasta energia com coisa útil e produtiva. Entendeu? Então, se você der função, você tá fazendo o que com a energia da pessoa? Você tá pondo a energia da pessoa em uma coisa produtiva. Uma coisa útil. Agora, tô eu aqui gastando tudo minha energia em coisa útil. E deixo a minha criança sem nada pra fazer. Ai, ela vai achar um jeito de gastar a energia dela. Pode ser bom ou não, né? Envolve a criança no processo. Olha o tanto que ela vai aprender. Olha o tanto que vocês vão criar vínculos. Olha o tanto que você... Pode ser que você não faça no mesmo timing que você tava acostumada a fazer sozinha. Pode ser que demore um tadinho mais. Mas se ele fizer um escândalo, vai demorar mais também. Então, minha filha do mercado feminino, vai sempre demorar um pouquinho mais. Que seja ajudando, né? É muito legal. Então, a primeira coisa é envolver a criança. E chega a ser óbvio, né, Pri? Depois que a gente sabe, fala, caraca, é óbvio, né? Eu ia falar isso, né? De se colocar no lugar deles e acaba sendo tão óbvio que a gente pensa, né? Como é que eu não pensei nisso antes, né? A gente acaba agindo naquela mesmice, né? Naquela coisa que sempre agiram com a gente e foram nos ensinando e foram... E a gente não para pra pensar, né? E pra se colocar no lugar deles mesmo. É a roda da cultura. É. É a roda da cultura. Esse é o primeiro ponto. O segundo é quando ele pegar alguma coisa, ele escolheu alguma coisa, né? Aí você... Ah, foi esse que você escolheu? Então, tá bom. Você permitiu que ele escolha uma coisa, né? É essa a sua escolha, então. Combinado. Aí quando ele quiser a segunda coisa, você fala, e agora? Qual? Pega os dois. Esse ou esse? Nós vamos escolher um. E aí, geralmente, a criança, se ela for desde o começo, já que você não tá passando por isso ainda, você vai poder fazer desde o começo. É. Legal. Aí, a criança já vai e escolhe um. Ah, então esse nós vamos guardar. Se a criança já anda, ela guarda. É lindo. Eles são competentes, capazes, eles entendem tudo. É um espetáculo. É um espetáculo. Não funciona só no mercado, não. Eu já usei em loja de brinquedo. Ah, escolhendo, não sei o que. Ah, eu quero esse. Ah, é esse? Dois anos. É esse? É. Ah, né? Ah, é esse ou é esse? Vamos parar aqui? Vamos começar? Ah. Ah, beleza. Então guarda esse de volta. Ainda faço guardar, né? Não faço porque faço. Faço no sentido de, ó, respeito tanto que não vou nem arrancar da sua mão e guardar. Eu não. É você que vai, né? Você decidiu que é esse? Ótimo. Então guarda esse lá, né? E fica, ó, lindo, maravilhoso, né? Não é às vezes, todas as vezes, que dá super certo, sempre funciona. Ai, com a Isa nada dá errado, o filho dela funciona. Não, gente, de vez em quando vou amassando a parede. Nessa casa já aconteceu. Do menino bravo, tacou a maçã na parede e tal. Várias coisas acontecem aqui. Agora, qual que é a grande diferença? Tudo que acontecer de indesejado, tudo, a gente se pergunta, tá? O que é que ele acordou? Eu vou só pegar ele pra ele ficar aqui com a gente. Tá bom. Que delícia. Ó, gente, presença ilustre. Ó, coquinha, pronto. Júlia. Delícia. Eu vou dar um titinho aqui. Fica à vontade, mãezinha. Delícia. Pronto. Coisa boa. O assunto chegou, diz uma pessoa ali, ó. Muito bom. Sim, pronto. Delícia. Agora ele ficou curioso. O que tá acontecendo aí? Oi. Ai, gente. Delícia. Aí já é tarde, né? É, são duas horas agora, da manhã. Gente, é tardão, Pri. Mas tá tudo certo. Delícia, gente. Coisa gostosa. Pri, você quer fechar? Quer interromper agora? Acabar agora pra ficar com ele? Pra mim tá tudo bem. Já falamos tanto, foi ótimo. Viu? Certeza? Você que manda. Você que manda. Aqui, você tem prioridade. Eu ia amar ficar mais. Mas a gente tá numa situação bem difícil com ele. Ótimo. Eu senti. É. Ó. Gratidão sem luz. Obrigada, hein, gente. Viu? Obrigada demais. Muito, muito obrigada. Foi. Obrigada de coração. Eu também. Eu amei. Mais amor ainda por você depois disso, viu? Ah, eu também. Muito fã. Muito bom. Ó, vamos marcar outras. Eu adorei. Vamos, com certeza. Vamos. E a gente tem que disseminar esse assunto. A gente tem que botar esse assunto onde a gente puder. Com gente que pode fazer isso fluir ainda mais. Então, assim, toda oportunidade que você vir, que você pensar que dá pra gente trabalhar junto. Lembra de mim. Me chama, me convida. A gente vai junto. Com certeza. A gente vai fazer muita coisa junto ainda. Obrigada. Um beijo enorme, querida. Ficar com Deus, tá? Um beijo. Um beijo. Um beijo de cipinho, delícia. Agora a gente começa a praticar aquela coisa de colocar, se colocar no lugar deles. Amor. Ficar com Deus. Eu não teria a menor coerência, não teria a menor coerência a gente ficar aqui, forçando uma situação, falando justamente desse assunto, né? Então, ó, beijo grande. Beijo. Fica com Deus. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai, gente. Vamos deixar a Pri, né? Tadinha. Com o pingo lindo que acordou. Já tinha...